A operação rodovida ocorreu durante o período de maior movimento nas estradas. Para a Polícia Rodoviária Federal, a ação conjunta com outros órgãos federais, estados e municípios conseguiu atingir o objetivo de reduzir a violência no trânsito das rodovias federais. Foram aproximadamente 10 mil policiais mobilizados durante esses 63 dias de operação que envolveu Natal, Ano Novo, Carnaval, que são as operações de maior movimento nas rodovias federais e também registramos o maior número de acidentes graves. Há seis anos consecutivos, nós estamos com essas reduções acontecendo. O nosso objetivo é alcançar as metas da década mundial, com a redução de 50% no número de mortes e estamos bem próximos de alcançar essa meta. 2.663 acidentes graves foram registrados em rodovias federais, número 29% menor que o registrado na operação de 2015 e 2016, quando ocorreram 3.946 acidentes. O número de vítimas fatais também diminuiu, foi de 1.259 para 973, redução de 16%. Mais de 1 milhão e 500 mil pessoas foram fiscalizadas durante a operação. Entre as principais infrações cometidas pelos motoristas estão o excesso de velocidade, a ultrapassagem em local indevido e também a ingestão de bebida alcoólica. A PRF fiscalizou ainda o uso de equipamentos como cinto de segurança, cadeirinha para crianças e capacete. Quase 600 mil motoristas foram autuados durante a operação. Mais de 8 mil receberam multas por dirigirem depois de ingerir álcool. Quase 4.800 foram autuados por não usarem cadeirinhas para crianças. Outros 66 mil receberam autuações por ultrapassagens irregulares e 521 mil foram flagrados por excesso de velocidade. Além da aplicação de multas, a PRF promoveu mais de 390 mil ações educativas. A Polícia Rodoviária Federal trabalha essencialmente com uma operação chamada Cinema Rodoviário, que é a abordagem do cidadão ao longo da rodovia federal, em que esse cidadão é convidado para assistir uma pequena palestra de apenas 5 minutos. Mesmo que o cidadão não tenha cometido infração, ele é convidado para assistir para aumentar a consciência dele, pelo menos durante aquela viagem, para a questão da segurança viária. Os moitos dias rapidamente. 'sos